Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Mastercard Black Ultravioleta o cartão Black do Nubank chegou, chegando hein? Lançamento oficial estava para o dia 26, agora o Nubank dá uma nota para o dia 29 de junho este mês o lançamento do Mastercard Black do Nubank, metal, ultravioleta é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigada Leandro, continue assim o Nubank vai lançar agora dia 29 segundo o Instagram do Nubank onde ele demonstra que o cartão será um cartão exclusivo e temos algumas notas aqui de alguns membros que já foram convidados a ter o Mastercard Black do Nubank Ultravioleta de metal exatamente isso, um cartão de metal o primeiro no Brasil pela Mastercard exatamente isso no Brasil nós temos hoje os cartões de metais Visa Infinity Ducks o cartão número 1 do Brasil o Visa Infinity Ducks é recheado de benefícios dando a ele o número 1 do país e um dos maiores do mundo em segundo nós temos aí o Visa Aeterno do Bradesco também de metal Visa Infinity depois nós temos ainda o Visa Infinity de metal Aeterno do Bradesco para o público Prime Top Tier e depois nós temos o Visa Infinity Autos do BB também de metal e temos o Rappi Visa Infinity também de metal e agora o Mastercard Black metal do Nubank chegando lançamento oficial estava para o dia 26 no entanto começa a divulgação do Nubank a partir do dia 29 conforme o Instagram veja o que ninguém viu terça-feira dia 29 de junho às 10 horas o Nubank vai divulgar aí esse cartão exclusivo o Nu Roxo de metal o cartão na frente dele será neste formato na vertical terá apenas o chip o seu nome e o símbolo do Nubank na frente do cartão logo na parte de trás você terá aí a tarjeta do cartão terá o símbolo do Mastercard Black a tecnologia contactless aparecendo e Ultravioleta que é o nome do cartão do Nubank Mastercard Black Ultravioleta do Nubank não terá número no cartão o cartão será lisinho não terá nenhum número de cartão nem validade nem código de segurança você vai ver tudo isso no super aplicativo do Nubank ao seu cartão Mastercard Black dando maior segurança para o cartão caso aconteça de ter perda ou roubo do cartão a pessoa não vai conseguir usar o número do cartão para fazer compras pois o cartão está escondido junto ao seu aplicativo do Nubank segundo a consultoria do Nubank que ligou para um dos membros eles dizem o seguinte não é o cartão que vai escolher o cliente e sim o cliente que vai escolher o cartão segundo a própria nota onde um dos nossos membros receberam esse convite então não é o cartão que vai escolher o cliente e sim o cliente que vai escolher o cartão uma porque o cartão Gold do Nubank não tem anuidade o cartão Plat do Nubank não tem anuidade mas o Mastercard Black de metal terá anuidade segundo a própria consultoria que ligou para um dos nossos membros não terá dificuldade do cliente ter o Mastercard Black do Nubank basta ele querer pagar anuidade sim, os cartões Black terá um limite maior do que os tradicionais em alguns casos os cartões Black terão maiores limites no entanto imagina você com o cartão Gold Plat do Nubank com 50 mil provavelmente você não terá reajuste de limite mas imagina um cliente que tem um cartão com mil reais dois mil reais provavelmente terá um reajuste de limite junto ao cartão Mastercard Black supostamente tá certo? poderá ter maiores limites junto ao cartão Mastercard Black Ultravioleta do Nubank segundo o post que esse membro recebeu também terá os seguintes benefícios cartão para clientes do Ultravioleta Mastercard Black do Nubank veja terá cashback 1% em todas as suas compras com o cartão Mastercard Black do Nubank vira cashback valor recuperado do cashback cresce 200% do CDI milhas Smiles o cliente poderá transferir então os pontos também para o programa Smiles mais segurança no cartão uma vez que o cartão não aparece o número do cartão nem código de validade nem código de segurança novo limite para alguns clientes da Mastercard Black Ultravioleta todos os benefícios do Mastercard Black serão direcionados para este cartão e eu vou explicar para vocês quais são os benefícios cashback do Nubank Ultravioleta a cada compra no crédito o cliente receberá de volta 1% em cashback cliente comprou 100 reais terá 1 real de cashback o cashback será ativado de forma automática quando o cartão físico for ativado pela primeira vez caso o cliente possua pontos no Herold haverá conversão dos pontos para o cashback do Nubank está confirmado o lançamento do Nubank Ultravioleta Mastercard Black para o dia 27 do 6 no entanto o Instagram do Nubank diz aí dia 29 do 6 tá então estava previsto para o dia 27 pode ser que aconteça para o dia 27 agora o lançamento para alguns clientes mas o Nubank já está divulgando no Instagram conforme eu estou mostrando para vocês que é para o dia 29 agora vamos conhecer um pouquinho dos benefícios do Mastercard Black do Nubank de metal segundo a pesquisa que o Nubank fez o ano passado e nós fizemos um vídeo mostrando para vocês sobre a pesquisa que o Nubank estaria lançando sobre o Ultravioleta Mastercard Black do Nubank aparecia na pesquisa dois acessos junto ao Lounge Key como nesse material não chegou a informação do Lounge Key vamos entender que teria dois acessos perante a pesquisa que o cartão foi divulgado no entanto não temos a certeza de quantos acessos o cartão te daria a sala VIP do programa Lounge Key tampouco se ele será ilimitado ou se terá dois acessos ou se não terá nenhum acesso junto a sala VIP do programa Lounge Key já no Mastercard Black Airport você teria acesso a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express totalmente grátis com o cartão do Nubank veja os benefícios do Mastercard Black agora sala VIP Lounge Key como acabei de falar para vocês sala VIP Guarulhos grátis seguro de viagem seguro médico Global Service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boingo Wi-Fi Price Cities ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em carros eletrônicos surpreenda Mastercard esses são alguns dos benefícios que o novo cartão Mastercard Black do Nubank ultravioleta de metal vai chegar para você aí tá certo? Leandro Anuidade segundo o atendente a consultoria que ligou para um dos nossos membros falou que terá anuidade sim o cartão do Nubank não foi dito o valor da anuidade pois entraram numa lista de espera no entanto nós acreditamos que segundo os cartões de metais dos grandes bancos estão na casa dos R$ 1.500 a anuidade vamos entender que o Nubank por trazer essa tecnologia trazer essa imagem que é um banco que não cobra por nada apesar da gente saber que ele cobra pelo programa Herold do cartão Platy Gold cobra por saque nos caixos de 24 horas acreditamos que a anuidade desse cartão valendo a pena aos benefícios do Mastercard Black ficaria na casa aí entre R$ 600 a R$ 1.500 a anuidade no entanto não tenho como garantir pra vocês que ficaria entre essa faixa de R$ 600 a R$ 1.500 mas pela história dos cartões de metais que nós temos no Brasil pelos benefícios que ele tem junto a Mastercard Black com certeza estaria entre R$ 600 a R$ 1.500 a anuidade de um cartão de metal para o Nubank tá certo? vamos ver aí o lançamento oficial mas eu trago de primeira mão pra vocês o que vai acontecer aí junto ao cartão ultravioleta de metal do Nubank aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa palinha aqui no canal deixando vocês com o gostinho da chegada do metal do Nubank aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para o nosso amigo André Silva um grande abraço Wesley Chaves um grande abraço Ricardo Itiro um grande abraço Adriano Guimarães um grande abraço Mônica Cristina um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus